Olá, eu sou o André e esse é o Minuto Perfumado, nosso fácil perfumaria aqui no YouTube. Me sigam também na outra plataforma, arroba andremarcos8747. E hoje é dia dos lançamentos da Idem Perfumes aqui no canal, com os recebidos da marca. Logo após a vinheta eu conto tudo que chegou para vocês. Idem Perfumes, essa marca de São Paulo que trabalha com inspirados, contratipos e que já tem o seu perfume autoral, além de outros produtos no portfólio. Vale a pena acompanharem os lançamentos da marca. Sigam a outra plataforma, eu vou deixar aí embaixo para vocês. Hoje eu vou mostrar os últimos seis lançamentos de perfumaria. Três perfumes femininos e três masculinos. Eu vou começar mostrando os femininos. Lembrando, a casa trabalha com frascos de 25, 50 e 100 ml. Eu recebi os novos de 25 e de 50 ml aqui, eu não recebi os de 100. Mas é só vocês pegarem um frasco de 50, dobrarem, vocês vão ter uma noção de como é que é. Temos um Sherlock Holmes aqui. Então só para vocês terem uma noção, a casa trabalha com 25, 50 e 100 ml. E eu recebi os femininos em 25 ml. Esse frasco bem bacana. Vem na versão Eau de Parfum Concentré. 25% de fragrância. O número 52. Ele é inspirado no Miss Dior, na versão 2021, que é um âmbar floral. Um perfume que tem uma saída floral elegante, bem gostosa. O coração traz notas frutadas, bem gostosas, bem agradáveis. É um perfume feminino, mas assim, jovial. Um perfume que me agrada bastante. A base do perfume é bem abaunilhada, bem amiscarada. Ficou muito bom. Aliás, todas as resenhas que eu trouxer das fragrâncias serão comparativas. Eu tenho as fragrâncias originais e vou fazer resenhas comparativas. Aqui, número 52, Miss Dior, versão 2021. O próximo é o número 53, no portfólio feminino da Eden. Também vem em 25 ml. É inspirado em nada mais nada menos do que no Dylan Torquoise. É um perfume de 2020, borrifador excelente, como todos da Eden. Que traz características, até certo ponto, simples. É um dos meus perfumes femininos preferidos da atualidade. É um floral frutado, com uma saída que tem uma pimenta rosa bem marcante, bem gostosa. Toques cítricos. Tem uma nota de goiaba no coração muito característica. O fundo é amadeirado, amiscarado, não é pesado. É um perfume que dá pra usar bem, bem versátil. Gosto bastante do Dylan Torquoise. E aqui, a Eden também fez um outro excelente trabalho. Fechando os lançamentos femininos, o número 54 do portfólio. Que é inspirado em nada mais nada menos do que no Fame, de Paco Rabanne. O robozinho feminino. Perfume muito agradável. Floral, amadeirado, amiscarado, com aquela nota de manga com bergamota na saída. Deliciosa, bem fresca, bem agradável. Tem um coração que é ajasminado, um tantinho balsâmico. E o fundo amadeirado, bem cremoso. É um perfume que cativa bastante. Tem muita gente que adora. Tem algumas pessoas também que não gostaram. Que acharam muito simples. Mas eu, particularmente, gostei muito do Fame de Paco Rabanne. E aqui ficou uma versão muito similar. Em breve, resenha completa no canal Minuto Perfumado. E agora vamos aos lançamentos do portfólio masculino. Antes de eu mostrar aqui o que eu veio, deixa eu mostrar a caixa do frasco de 50ml, que é igual ao de 100ml também. E tem perfumes todas as informações aqui atrás. O slogan, fixa e ponto. E aqui em cima a referência como no frasco aqui embaixo. O de 25ml vem em uma caixa um pouquinho diferente. Preta também. Só que abre desta forma. Me lembra o chocolate Toblerone. Não sei se é do tempo de todo mundo que está assistindo. E aqui o do feminino, vermelho e dourado. Também muito bonita, com fixe e ponto. E a referência, o número de referência em cima. Quanto ao perfume aqui, o frasco novo de 50ml. Apresentação clean, bem bacana. Borrifador também excelente. Em nuvem. Vamos lá. O Ai. O Ai é um perfume de Sanorran de 2018, que é um aromático fougé muito interessante. A saída é fresca, picante, bem agradável. Vai evoluindo com um toque floral meio esverdeado. E o fundo é amadeirado e ambarado. Uma fragrância bem versátil de uso, que serve como assinatura. E eu gostei bastante dessa versão da Idem. Está fantástica. Em breve eu conto tudinho para vocês em resenha. O próximo também veio em 50ml. O número 53 dentro do portfólio masculino. Allure Homme Edition Blanche, que é um perfume de 2008. Apesar de ser uma data antiga, muita gente adora essa fragrância. Deixa eu borrifar aqui. É a famosa tortinha de limão. Não tem nem muito o que falar do perfume. É um âmbar masculino, descrito pelo site Fragrante, pela própria Idem. Que tem características de uma saída cremosa de limão. Bem presente, bem forte. Sem muito dulçor no primeiro momento. Que vai evoluindo para um coração mais abaunilhado. Adocicando um pouquinho. O fundo é amadeirado cremoso. Uma fragrância que tem muitos adeptos. Muita gente gosta. E aqui a Idem fez um excelente trabalho também. E para finalizarmos esse vídeo, o número 54 do portfólio masculino da Idem, aqui no frasco. Perdão, de 25ml. É um perfume inspirado nada mais nada menos do que o One Million de Paco Rabanne, de 2020. Uma fragrância que tem bastante similaridade também nessa borrifada que já deu para pegar a saída do perfume. Que é um perfume couro masculino. Ele tem um toque floral branco de tuberosa com um lado salgadinho nessa saída. Que vai evoluindo para um coração de couro. Lada num pouco mais denso, mais fechado. E a base do perfume é amadeirada e ambarada. Aqui também a Idem fez um excelente trabalho. Todos os perfumes ficaram com similaridade muito boa. Resta agora eu testar a performance para poder trazer em resenha para vocês. Em breve eu trarei todos aqui para o canal. E esse foi o nosso vídeo de hoje, bem rapidinho, trazendo os recebidos da Idem Perfumes. Empresa de São Paulo que trabalha com inspirados contrativos. Que tem o seu perfume autoral, o Secret. E outros produtos dentro do portfólio. Se vocês querem saber mais sobre essas fragrâncias de lançamento. ou outras da marca, sigam a outra plataforma deles. Eu vou deixar aí embaixo para vocês, junto com o cupom de desconto. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo até aqui. Continue se cuidando e se perfumando. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau, gente. Ainda estão aí? Já acabou. Desliga a televisão. Pode ir embora.